Primeiro a mesa, depois as pinturas. Eu não falei nada por sua causa, mas isso já é demais. Ninguém vai concordar. Só vai prejudicar, não tem nada de bom. O pachá Ibrahim não vive sozinho, ele tem a Tice. Vão ter filhos juntos, e isso pode fazer mal a eles. Essas coisas devem ser destruídas logo. Afinal, essas coisas são ídolos. Você tem que fazer alguma coisa. Enquanto eu viver, as estátuas vão ficar no jardim do palácio do Ibrahim. E quem quiser fazer mal ao pachá Ibrahim e sua família por causa disso, vai se entender comigo. Está decidido. Como a sua mãe, o meu dever é falar o que pode acontecer. E eu vou repetir pra você pela última vez. Está cometendo um erro.